Esse final de Takti Op Destiny foi, mano... Não foi ruim, mas também não foi tão bom. Foi bom pra médio. De toda forma, é uma questão de gosto, muitas pessoas vão odiar esse final. Eu já sei que vários de vocês aí que estão vendo o vídeo já vão meter o pau e falar foi uma bosta, não entendi nada, tudo confuso, é tudo uma merda. Mas eu quero colocar todo mundo aqui pra pensar, pelo menos todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Eu vou dar duas visões, a visão que a maioria vai ter e a visão que poucas pessoas vão ter. Dentre as poucas pessoas, eu estou no meio delas. Pelo menos foi o que eu vi nos comentários na Crunchyroll, nos comentários do Discord, falando que, pô, foi o final uma bosta, velho, ou foi muito não sei o quê. E cara, na verdade, o final é auto-interpretativo. Você entende se você quiser e você não entende se você não quiser. A mensagem é uma só, faltam sim respostas sobre a história, mas como esse anime foi uma promoção pra um jogo, logicamente eles não podem jogar tudo do jogo no anime, assim como disse um rapaz no comentário do vídeo passado. Porque pra quem não sabe, Takti Hop Destiny vai ser um jogo bichojo, com RPGzinho, com temas musicais e tudo. Tem a pré-inscrição pra você fazer. Eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram baixar esse jogo, se pré-cadastrar nele e tudo mais. E só antes de começar a falar sobre o episódio, peço que vocês entendam o que eu estou explicando e não mudem as minhas palavras quando eu disse que o final foi bom, mas não foi ruim, mas também não foi tão bom assim. O anime como um todo, ele tem uma certa degradação sim, tipo, ele vai perdendo um pouquinho do hype, onde algumas pessoas vão curtir e algumas pessoas não vão curtir, porque algumas pessoas vão ter uma visão diferente e algumas pessoas que a grande maioria vai ter uma visão totalmente diferente, porque a maioria gosta de tudo mastigadinho, tudo bem explicadinho. E às vezes tem coisas que o autor quer colocar na obra pra deixar você pensar ou pra promover o jogo, como foi o caso de Takti Hop Destiny. E bom, vamos lá, gente. O episódio vai começar, o Orfeus tá lá, né? A Orfeus, né? E aí a gente pode ver que foi uma luta muito bem animada. Na verdade, eu adorei a trilha sonora com a luta. Todas as partes da Destiny contra a Orfeus, cara, foi simplesmente incrível. Soco de um lado, soco de outro, teve soco, teve meio que um pouquinho de espadinha, teve chute, teve arminha atirando, pá, 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 não sei o quê. Eu acho que a animação foi belíssima desse episódio final, ficou tudo muito bonito. Eu reassistiria de novo só pra ver a luta, por exemplo. Acredito que pelo menos nisso todo mundo deve concordar. E bom, legal que as armas da Orfeus, mano, é... Umas arpinhas, né? Umas arpinhas que eram utilizadas lá na Grécia antiga. Então, muito maneiro essa referência que eles fizeram. O bagulho, ele atira com essas arpinhas e tal. Vai atirando em cima do Takti, em cima da Destiny. Eles vão lutando ali, pá, não sei o quê. E o Takti resolve fazer uma tática muito inteligente, que eu gostei pra caramba. Que ele vai pra cima da Orfeus, mesmo que ele não possa dar um hit muito grande, pra distrair ela. E aí a Destiny vai lá e dá uns últimos tiros. Enquanto a Orfeus tenta se recuperar, o Takti vai atrás do Sagan pra, ó, enfincar a espada em cima dele. E bom, nós vamos ter alguns diálogos ali. A gente vai ter a conversa do Sagan com o Takti. E aí é explicado mais ou menos a motivação do vilão. É bem simples. É aquele vilão bem basicão, bem clichê. Porque a gente já tá acostumado. Mas é uma coisa que pode acontecer realmente. O cara ficou desesperado, gente. Depois de ver um monte de gente morrer, depois de ver toda a merda acontecer, a gente percebe que tanto a Inferno quanto a Heaven, as duas gostam, se apaixonaram pelo Sagan. Então elas são apaixonadas por ele. Por isso que elas fazem tudo que ele manda. E a história do Sagan é a seguinte. Ele foi lá, lutou contra os D2 e tal. Só que aí ele viu muita pessoa morrendo, muita coisa. Ficou desesperado, descobriu ali o que que atraía os D2, que é aquele cristal roxo e tudo. E ao invés de, por exemplo, continuar lutando como um conductor com as musicarts, ele prefere fazer o quê? Prefere o desespero. Ele fica meio louco da cabeça. Pra quem viu, por exemplo, o Pain de Naruto, ou viu alguns outros vilões, assim, que eles, em um certo momento, eles são bonzinhos, aí depois eles são levados pro lado maligno. E depois eles percebem a cagada que eles fizeram. Então, o Sagan é a mesma coisa, só que com menos desenvolvimento. Até porque tem menos episódios, né? E aí ele ficou loucão. E a ideia dele qual era? Selar todos os D2, não sei como, mas ele ia selar todos os D2 naquela região daquela cidade. Aí todo mundo ia morrer de uma vez só. Todo mundo morreu, os D2 também ficaram presos, e aí o mundo foi salvo. Bom, no caso dele, a música não o salvou. Na verdade, ele foi levado ao completo desespero e resolveu acabar com a música de vez pra bolar o seu plano de quatro anos. Então, a música tinha alguma coisa a ver com os D2? Não, não tinha nada a ver. A música boa não atrai os D2. O que atrai os D2 é só aquele negócio roxo mesmo, gente. É simples. Tudo ficou muito subentendido. Não foi explicado em palavras, mas ficou subentendido. Dá pra entender. E com isso, o Sagan aproveita, se une ali com o Cristal, por algum artefato mágico, assim como as musicartes existem. Ele vai lá, se une ao Cristal, vai pegar e vai selar todos eles. Esse é o plano dele. Só que aí o Takit começa a ter uma conversa com ele, que a música é vida, a música é da esperança. E por mais que todo mundo tá ignorando todas essas partes que são, sim, importantes, porque o anime, ao longo de toda a conversa do Leni com o pai do Takit, com o Takit, é falando sobre o que a música traz, que a música traz esperança, que a música traz alegria, que a música traz um monte de coisa e que a música é muito importante pra todo mundo. Então, essa é a mensagem do negócio. O Sagan abandonou a música e por isso ele se perdeu. Mas o Takit faz com que, num último momento ali, ele pelo menos se reencontre com um pedacinho do que ele deveria pensar desde sempre. Algo que ele perdeu no meio do caminho, ali na sua caminhada. E bom, pra quem ficou confuso sobre aquelas vozes na hora que tá passando o passado do Sagan ali, falando de fundo, tipo, ah, eu acho que hoje eu quero fazer tal coisa. Ou hoje eu poderia sair com a galera aqui e tal, tal, tal. Na verdade, são duas frases. São frases de pessoas que estão ali no meio da guerra lutando e pessoas que estavam ali que eram inocentes e que não tinham saído, por exemplo, de casa e foram pegas de surpresa. Seria tipo aquele negócio assim, ó, tem um tsunami, num belo de um dia vem o tsunami. Naquele dia, você estava programando pra ir no cinema. Mas vem um tsunami do nada. Então, as vozes ali das pessoas, que pode ter confundido alguns, eu acredito que não, mas tô explicando aqui caso alguém tenha se confundido. São as pessoas normais que estavam vivendo sua vida normal e foram atingidas por esse caos todo dos D2, destruindo tudo e papapá, porque tinha um grande cristalzão ali no meio de tudo. E as outras vozes são do pessoal ali que tava na guerra lutando contra os D2. E bom, nisso vai rolando a luta da Orfeus contra a Destiny e a luta muito acirrada, muito louca assim. E por que que a Orfeus ficou toda branca? Primeiro que ela gastou toda a sua energia. Então, acho que ela meio que tá voltando ao formato da pedrinha, porque a pedrinha dos musicards, se você perceber ali no colar, quando a Cossette tá logo no começo, é uma pedra branca. Então, eu acredito que foi por causa disso. E bom, depois de derrotar o Sagan, alguns D2 são destruídos, mas eles continuam existindo pelo que rola ali na história. E o Takt e a Cossette vão parar ali no meio de uma beira assim da praia, deitados ali, eles conversando. quando o Takt começa a cantar a música que ele tava compondo e que ele ia mostrar pra Destiny, é um momento muito bonito, né? Porque o Takt, ele vai falar assim, pô, vou tirar uma soneca aqui. Porque o Takt já tá com a cabelo branco, já tá morrendo e tal. E a Cossette começa, e a Destiny começa a chorar. E mano, nessa parte me pegou. Eu gostei muito dessa parte. Ela começa a chorar e tudo, porque ela sabe que ela tá indo embora. E pra quem acha que a Destiny tá viva por causa do final, não, a Destiny não está viva. que ela seria uma Destiny 2.0, mas não é a Destiny, essa Destiny que a gente viu aqui. Porque essa mesma Destiny vai lá, chora, fala eu te amo pro Takt num momento bonito, dá um beijo na boquinha dele, hum, adorei, adorei, beijo! E ela desaparece. O sinal de que ela morreu é simplesmente o fato do Takt estar num mundo todo em branco, que dá o sentido de que eles foram pro pós-vida, né? Pós-vida, vamos falar assim? Pós-morte? Acho que é pós-morte, né? E daí depois ela desaparece, porque o Takt continua vivo. Então basicamente ela fez o quê? Ela quebrou, acho que o contrato com o Takt, pro Takt ficar vivo. O Takt fica vivo, mas ele vai passar por um tratamento e tudo, e ele parece que tá hibernando enquanto a Destiny se foi. Deixou ali o contrato com ele pra que ele possa, pelo menos, viver uma parte da vida dele. Quando ela se vai, ela deixa um artefato ali na mão dele, que parece tipo um pingente, e aí a gente tem uma passada de tempo, a gente vê como a Ana ficou, ela cortou o cabelo, virou uma Conductor, e eu acho que ela não só virou uma Conductor, como ela também conseguiu se unir a esse artefato, que assim como as pedras que se transformam em musicarte, da mesma forma, aquele artefato transforma a própria Ana em uma musicarte. Então é como se ela se unisse ao artefato, a Ana, e o Conductor virasse um musicarte. E a Ana vai continuar seguindo o seu caminho pra proteger o seu caminho, pra que um dia o Takt, ele possa acordar, né? Porque ele deve estar hibernando lá, e no dia que ele acordar ele possa tocar a música dele livremente, assim como a Destiny também queria, e ali termina o anime. E bom, gente, vamos lá, né? O que eu achei do final? Já vou falar pra vocês a opinião sincera. Eu gostei do final, me apresentou uma luta legal, teve o desenvolvimento sim dos personagens, embora outras pessoas vão falar, foi uma bosta, foi uma merda, foi confuso, pra mim não foi nada confuso, foi bem subentendido. O vilão não teve desenvolvimento nenhum, ponto negativo realmente pro anime. As explicações de como surge uma musicarte, de como um conductor vira conductor, como o contrato realmente se faz com a pessoa, porque o Takt era o único que tinha um contrato diferente dos outros. Essas partes aí o anime realmente falhou, ele não explicou. Se tiver uma segunda temporada, o jogo fizer muito sucesso, com certeza eles vão fazer sim, mas caso o jogo faça muito sucesso, assim como também o próprio anime, vendendo muito Blu-ray, eles podem pensar numa continuação. E aí eles podem explicar mais coisas, porque essas coisas devem ser explicadas, sabe onde? No jogo. É por isso que tudo fica aberto. E não é por isso que o anime é ruim. O anime falha nesses pontos, vilões meio clichês, eu não gostei muito dos vilões mesmo, mas o que eu gostei mais ali foi o desenvolvimento do próprio romance dos dois. Teve três beijos praticamente, um beijo indireto, um beijo de verdade da Anna no Takt, e o beijo da Destiny no Takt. Tanto a Destiny quanto a Cossete gostavam do Takt. E o Takt também as amava, tanto que ele queria seguir junto com a Cossete e com a Destiny. Então teve o desenvolvimento do personagem que estava num desespero, sem a música, sem poder tocar, sempre sozinho, e conforme ele foi andando no anime, ele foi evoluindo, ele foi desenvolvendo, ele foi seguindo o seu caminho pra salvar a música, pra que a música pudesse ser escutada por todas as outras pessoas. E o anime, ele quer falar pra gente sabe sobre o quê? Sobre música. Sobre que música é esperança, que música é alegria, que música ela nos move, entendeu? Pra quem tem uma veia mais artística e gosta muito, ou gosta muito de música, cara, essa pessoa vai se identificar com o anime, ela vai gostar, ela vai entender o final. Porque a maioria das pessoas que assiste, assiste pra ver o beijo só, ou um romance só, ou então luta só, ou então um roteiro legal, uma direção legal do anime, ou então um anime bonito. Então, você se foca em muitas coisas, vamos falar assim, entre aspas, supérfluas, e você se esquece da mensagem no geral que o anime passou. Nisso, ele foi muito bom, e conseguiu entregar um hype pro jogo, pra todo mundo se interessar pelo jogo. Então, por isso eu gostei. O anime foi bom? Foi. Não foi o melhor de todos? Não foi. Eu daria uma nota 8, talvez beirando ali um 7.8 e tal. Não foi, tipo, um primor realmente. muito por causa dessa do roteiro, a história, não se conectou algumas coisas, algumas coisas não foram explicadas, mas isso é um anime que tá querendo vender um jogo, então era meio óbvio que eles poderiam fazer isso. E eu acertei meio que o final, né, com a Destiny indo embora, e o Tati ficando, e ela deixando ele, entre aspas, vivo. E aqui eu não estou isentando os erros do anime, que sim, eles são claros. Vilões, clichês e chatões, tipo, não teve muito desenvolvimento realmente. Se você focar nos três personagens principais, menos um pouquinho a Ana, porque a Ana não tem tanto desenvolvimento assim, cara, a Destiny, a Cosette e o Tati, eles têm muito desenvolvimento. Conseguiu focar bem neles, conseguiu apresentar músicas, lutas legais, e apresentou a mensagem da música ao redor de todo o anime. Apresentando personagens como o Leni, que foi muito bem apresentado, mesmo que com pouco tempo de tela, a Titan, que ganhou muito a atenção dos fãs logo nesse final. Então, cara, foi um anime bom, não foi excelente. Então, aqui minha opinião sincera sobre o anime. Se você não entendeu, cara, não sei o que vocês podem não ter entendido. Mas, resumindo tudo, Tati ficou vivo, tá embernando lá na criogenia pra ficar vivo. Em algum dia ele ia, sei lá, acordar. A Ana se transformou em Conductor barra musicart, aparentemente, pelo que mostra ali no anime. Seria uma Destiny 2.0, porque ela meio, ela que mesmo também se transforma ali em uma musicart. A Destiny de verdade morreu, assim como a Cossete, pra poder dar a vida pro Takt, senão o Takt teria morrido. E o mundo continua sendo assolado pelos D2, só que, agora com a música que tem nas musicarts e tudo, que elas são feitas da própria música agora, eles podem continuar lutando sem ter um vilãozão lá, chamando todos os D2 pra matar todas as cidades e, tipo, sacrificar todo mundo por um, entre aspas, bem maior. Bom, foi isso que aconteceu. Eu gostei, achei muito bom, adorei todas as partes, assim, adorei a parte do beijo, assim, do choro da Destiny, tipo, foi um momento que me emocionou pra caramba, eu sei que muita gente não vai gostar, mas no final, a Destiny amava o Takt, e o Takt também amava a Destiny. Fato é que ele resolveu ficar com ela no final das contas, ele não volta pra Ana, ele acaba ficando vivo porque a Destiny quer dar uma segunda chance pra ele continuar tocando a música, porque ele é um pianista, ele não é pra ser um conductor, ele só é um cara pra ser músico, ele não é um lutador. Então foi muito bonito, os sacrifícios ali que teve no finalzinho, personagens morreram, aconteceu um monte de coisa, cara, foi um anime nota 8 aí, como eu disse, beleza, eu gostei pra caramba, gostaria muito que vocês falassem o que vocês acharam, tá? Pode falar se vocês não gostaram, se vocês não entenderam assim, se vocês falaram assim, ah, mesmo assim foi uma bosta, porque, cara, existe muitos analistas hoje em dia, e cada um fala uma coisa e você assiste quem você quiser, entendeu? Quem é que concorde com você, ou quem discorde de você, mas eu dou um adendo, sempre se permita escutar a crítica do outro lado e o outro ponto de vista. Eu mostrei o ponto de vista ruim, né, que a maioria vai pensar, e mostrei o ponto de vista que você pode ver por um outro lado o negócio, talvez você enxergue de uma outra forma, mas você tem que abrir os seus olhos pra ver isso. Se você se fechar toda vez que alguém fala alguma coisa que você discorda, infelizmente, a nossa sociedade vai estar perdida pra sempre. Bom, mano, o Joe tá vazando, até uma próxima, muito obrigado pra quem me acompanhou aqui em Takt Op Destiny, desculpa se o vídeo ficou longo, beleza? E um beijo no coração e fui. Tchau. Tchau. Tchau.